E o homem tá irado, entendeu? Porque eu tô até um pouco mais tarde na cama. Ah, hoje vou levar vocês comigo, pra um dia comigo, e vamos ver quem hoje, talvez o Romário? Como assim? O Romário é muito venerado aqui, tá? No sul da Holanda, vamos dizer aqui no finalzinho, por causa do clube PSV. Então, o Romário, tá? Chegou ontem aqui, e tá assim, passando em todos os jornais, Romário na Holanda, Romário na Holanda, vai dançar o carnaval, e hoje é carnaval aqui, né? Não sou chegada muito nisso, mas meu marido quer, porque quer ver o Romário, porque ele é outro, né? Ele é outro, que quer ver Romário. Então, vou levar vocês comigo nesse dia, mostrar pra vocês o que que eu vou fazer, que eu tenho que me levantar, que já tá tarde, eu ia pra academia, nem vou mais. Mas eu vou fazer o meu exercício físico, sim, bora que bora. Música 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 É sempre bom a gente fazer alguma coisa no cabelo, né? Já que eu tô limpando, a gente faz um negocinho aqui no cabelo, a receita desse negócio que eu fiz agora, gente, eu vou deixar aí no card pra vocês, tá bom? Agora bora continuar, que ainda tem muita coisa pra fazer. Aí não dá tempo de eu lavar essa careca aqui, ó, esse cabelo abençoado, porque o homem agora inventa de limpar a casa toda, mano. Ai, inventa de limpar a casa toda, no plano sábado, e eu ainda nem fui pra academia ainda. Ai, tem que procurar aqui onde que eu coloquei um rodo, porque agora a gente vai lavar a sala, literalmente lavar a sala. Música Você não sabe o que aconteceu. Olha, eu já tô ainda com a mesma roupa da academia que acabei não indo, só passei um pó na cara, por quê? Tô com cabelo, gente, ó, o meu cabelo ainda tá na máscara. A gente tá indo olhar agora o tal do Romário, por quê? Por quê? A gente ficou tão interestida em limpar a casa, né, que o homem inventou de limpar a casa toda, e aí perdemos o horário, não fiz meu exercício físico, não tomei banho, não tirei a máscara do cabelo, aí eu vou o quê? Usar um óculosinho, né, e um bonezinho, por quê? Por quê? Porque eu tô com um creme, tô com a cabeça cheia de creme, mas bora ver o Romário, né, porque esse homem é fã, Zé que mudou o Romário. Vamos ver se a gente vê, pelo menos, ele, assim, a cabecinha dele de longe. A condição disso, olha a condição disso. Eu vou ver se eu faço alguma coisa pra esconder aqui debaixo desse boné, gente, o negócio aqui de carnaval tá pegando, olha isso. Chegamos, olha só que lindinho, ó, de pro verão, agora o que eu gostei mesmo foi daquele vestido ali, ó, que vestido lindo. As promoções acabaram, né, eu tô esperando meu marido chegar pra gente ir, tá cheio de óculos massa, olha isso. Gostei desses óculos, acho que eu vou comprar um pra mim também. Ah, mas ou então eu posso comprar também na minha loja, né, porque só eu tô com uma loja online, olha. Ah, eu tô com uma loja online também, onde vocês podem comprar coisas muito legais lá. Agora deixa eu olhar outras coisas aqui, massa, me inspirar pra colocar na minha loja também. Aí, olha só, meu marido com meu filho e eu aqui me cansando porque eu quero alcançar o homem e não consigo. Tudo porque o homem tá correndo pra ver o Romário. O homem quer ver esse Romário, gente. Aí a gente tá andando aqui no meio desse povo todo e eu com esse cabelo. O cabelo ainda tá molhado, olha. Tá secando com creme. E eu passei tanto óleo nesse cabelo. Aí o homem tá correndo aqui pra ver o Romário. Né, Romário? Dá pelo menos um oi pra nós, né? Chegamos, finalmente, né? Aí já tá começando a acumulação de gente aqui pra esperar o carro que o Romário vem. Olha só. O povo ali, ó. Tudo organizadinho pra ver o Romário. E tem uma organização bem feita, ó. Os caras ali, ó. Ai, ai. Agora a gente vai ficar aqui nesse frio esperando o Romário dar pelo menos um tchau pra esse homem aqui que... Ai, ai, ai. Fazer o quê, né? Pois é brasileiro. É meu sonho, é minha raça. Vai, Tiago, onde é esse modelo? Vai, pega. E negra. Pega, Tiago. Pega, pega, Tiago. Pega, pega, Tiago. Pega, 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 tuh, fala e lá. Pega, pega, a Girlfriend. Pega, 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 vêem. Ele. E aí, dia horas! Pega, AGAIN. É isso aí, deixa eu dar o Romário. . A CIDADE NOVA Nossa, que recepção para esse Romário, olha o tanto de gente, para ver o Romário. Olha o que? Um escutinho, olha o que? Claro que sim, a massa de um homem? Essa é a casa. Olha ele. E aí E aí E aí a rua do baró menino romário tá muito magro nossa o cara tá magro pra dedéu eu escapoli enquanto meu marido ficou lá eu aproveitei para dar umas voltas aqui nas lojas que não é bom ai carnaval holandês não é um meu forte e tem nada melhor do que a gente sair uma muvuca eu não gosto chefe leg pra usar em casa amém vou continuar aqui ainda garimpando enquanto meu marido tá pra vir né então melhor que eu fico mas tá voltando pra casa agora acabei comprando só uma leg meu pai esse homem colocou esse carro tão longe tão longe que eu já tô fazendo minha caminhada de hoje eu tô tão cansada mas tão cansada que eu não consigo mais nem andar andar muito tô sentada aqui esperando meu marido eu ainda vou fazer meu exercício físico bataba tabata e encerrar o dia de hoje agora né porque bora manuel porque a gente teve que vir aqui numa loja pra ver algumas horas de academia que meu marido tá viciado em coisas de academia e ele tá me incentivando a fazer também então a gente vê que nessa loja que eu já fiz um vídeo falando dessa loja aqui mostrando algumas coisas pra vocês vou deixar aqui no card pra vocês ver esse esse vídeo também sobre essa loja que massa mas eu vou encerrando hoje por aqui meu povo esse é o vídeo de hoje se você gostou dá o seu like gente dá o like porque valeu a pena dá o like porque só de eu ter caminhado tudo isso tem que valer a pena um like tá dá um like se gostar mesmo compartilha se inscreve no canal a gente se vê a próxima vez vou lavar esse cabelo agora tomar um banho primeiro fazer o exercício físico tomar um banho e lavar esse cabelo mais de três horas com esse negócio de cabelo já pensou aqui o o e o 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 Legenda Adriana Zanotto